Desde ontem que vários boletins de ocorrência foram registrados aqui na delegacia de vítimas desse golpe aí, o que que acontece? Pessoas que já haviam efetuado o saque desse benefício, quando chegaram pra fazer um novo saque nesse mês, verificaram que o saque deles já havia sido feito, sendo que eles não tinham dado nenhuma informação pra ninguém pra efetuar esse saque. De modo que a gente acredita que é uma quadrilha que conseguiu furar aí o esquema de segurança da Caixa Econômica e conseguiu efetuar esse saque, tendo em vista que deve ter tido acesso aos dados dessas pessoas que já recebiam esse benefício. Delegado, a Caixa está pedindo que as vítimas venham fazer o boletim de ocorrência? O que tem chegado pra nós aqui é que as vítimas, ao buscarem a Caixa Econômica Federal, disseram que receberam orientação pra vir registrar o boletim de ocorrência e que levassem esse boletim de ocorrência até a Caixa Econômica, pra que a Caixa Econômica pudesse estar ressarciando esse prejuízo que eles teriam tido. Tendo em vista que a falha na segurança teria partido do sistema da Caixa Econômica, que teria sido burlado por essas pessoas que se especializarem nesse golpe. Porque se a falha tivesse sido da pessoa que iria fazer o saque, por exemplo, se essa pessoa que tivesse deixado a senha em fácil acesso e que a pessoa utilizando essa senha tivesse feito o saque normalmente, aí a falha não era da Caixa Econômica, mas sim da pessoa. Então assim, diante dessa situação, tendo em vista que a Caixa Econômica vai ressarcir e está sendo realizado nesse caso um prejuízo ao patrimônio da União, tudo leva a crer que a atribuição pra investigar isso daí vai ser da Polícia Federal. Quais são os procedimentos que a Polícia Civil vai abatar? Nós vamos avaliar caso a caso. Os casos que ficarem claros que vai causar um prejuízo à União, nós vamos encaminhar pra Polícia Federal. Obrigado, doutor. Obrigado.